O Ministério da Agricultura divulgou dados do Cadastro Ambiental Rural que reúne informações de ocupantes e proprietários de terras. O Boletim do Serviço Florestal Brasileiro apontou que no ano passado o país registrou quase 6 milhões e meio de imóveis rurais declarados. O Cadastro Ambiental Rural, o CAR, é um registro obrigatório para todos os imóveis rurais. Com ele, é possível integrar informações ambientais das propriedades de posses rurais, compondo a base de dados para o monitoramento e o planejamento ambiental e econômico. O último Boletim do Serviço Florestal registrou que no final de 2021, 6 milhões e 480 mil propriedades foram declaradas. É certamente a maior ferramenta que o Brasil tem hoje de gestão territorial e de acompanhamento da regularidade ambiental das propriedades rurais. O Cadastro Ambiental é uma certidão de regularidade que abrange imóveis rurais, territórios de povos tradicionais e assentamentos da reforma agrária. Além de garantir áreas de preservação, prevenir e combater o desmatamento, o registro traz uma série de benefícios para o pequeno produtor. Como tranquilidade, segurança jurídica e ainda acesso às linhas de crédito do governo. O sistema é coordenado pelo Ministério da Agricultura e facilita a vida do proprietário rural na obtenção de licenças ambientais, dispensando o registro em matrícula de reservas legais no interior das propriedades. Todo o procedimento para essa regularização poderá ser feito online. O proprietário ou possuidor rural deverá acessar o site www.car.gov.br, na aba Baixar módulo de cadastro e acessar as informações do seu estado sobre inscrição, acompanhamento, análise do cadastro e regularização ambiental do imóvel rural que estão disponíveis para o estado. E aí E aí E aí